salve rapa sejam bem-vindos ao canal mais uma vez hoje terça-feira depois do dia das crianças aí a gente resolveu fazer esse vídeo aí a gente é foda sempre fala no coletivo né eu resolvi fazer o vídeo então se inscreve no canal se você curtiu é põe lá o joinha da notificação e me passa seu comentário aí se você gostou do assunto hoje nós vamos falar um pouquinho é de 55 bizarrices que eu identifico nos tempos modernos e que eu acho que tá todo mundo me embarcando nisso aí tá ligado a primeira coisa que me incomoda muito essa questão dos ônibus omnibus né o pessoal tá falando que esses encadernados gigantescos aí então nós vamos falar um pouquinho de quadrinhos vamos falar um pouquinho de cultura em geral tá ligado e vamos falar um pouquinho de leitura hoje beleza é o assunto é esse então se você não gosta disso já se joga porque não vai ter polêmica não vai ter vá 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 certo é muita gente às vezes fica esperando né no vídeo dá uma raipada e não é o objetivo do canal mas não é o objetivo principalmente desse vídeo aqui beleza é bom ônibus o formato de luxo vídeo definitivo da da gourmetização é máxima do quadrinho né é muito louco isso eu acho muito louco porque assim as edições já estão vindo cada vez mais caras as edições estão vindo encadernadas principalmente porque no tipo de negócio que se montou no Brasil onde as livrarias ficam com 50% as distribuidoras 55 a Amazon 55 então tudo fica fica pouco para a editora principalmente para poder trabalhar muitas editoras deixam em consignação o trabalho também então elas já tem um prejuízo aí de devolução de capa rasgada para vocês que não sabem muitas vezes os livros vão para as livrarias e o cara que trabalha na livraria toca o foda-se e aí ele deixa o livro cair no chão o cliente deixa o livro cair o cara devolve depois para a editora em consignação livro todo rasgado tudo isso são fatores que faz a obra ficar cara porque se uma obra tem que sair a 20 reais ela vai ser distribuída o cara a editora recebe 9 e 50 tá ligado 9 reais ou 8 reais até e ainda tendo que pagar autor tudo isso mas a a ideia não era nem falar da estrutura da editora a ideia é a gente falar do formato ônibus ou minibus né essa porra dessa palavra aí tá saindo encadernada agora né do conan esse esse formato de luxo tal muita gente comentando ai só que brasileiro cara brasileiro é o brasileiro ele gosta mano ele gosta de se fuder ele gosta de sofrer não é possível não tá ligado porque os caras deixou esgotar na Amazon e aí tá tão hypando o volume né então vai hypando fala não bagulho é foda compra 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 é claro que vão te estimular a comprar tudo também né faz parte do jogo tá ligado mas se você tá acompanhando aquela coleção é do conan que tá saindo encadernada nas bancas se você já tem os formatos originais que nem eu tenho aqui na minha coleção os formatos originais qual a necessidade de você comprar um volume só para deixar a sua estante né com a lombada bonita e agora também vai sair o quarteto fantástico John Byrne aí já é diferente porque pelo menos o quarteto saiu poucas histórias aqui então quem quiser ler as histórias clássicas mesmo vai ter que comprar ou vai esperar depois sair na edição mas né mais em conta mas também mano 400 pau numa edição dessa também não sei quem 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 tem interesse mas como a gente sabe que aconteceu nos dinásios aí e essa é a segunda bizarrice a primeira esse formato omnibus que para mim é uma bizarrice num país desse que a gente tá cada vez rumando mais para um abismo social fodido e mas é argumentização segunda bizarrice foi o que os caras fizeram com os shows né mano agora todo mundo tá reclamando ninguém tem espaço para tocar tá foda por causa da pandemia mas os caras já transformaram os shows mano que eram lugares pequenos o artista tinha que vir então dava duas três mil pessoas mil pessoas se cobraram ingressos de quatrocentos reais e aí se passaram isso para os estádios e o povo engoliu também essa bizarrice aí de pagar quatrocentos pau tá ligado num show quinhentos seiscentos oitocentos e aí já não teve mais limite mais tá ligado é a gente tá vendo aí a terceira bizarrice que eu vou falar que hoje a gente tá vendo a morte da mídia física de cd é esse ano a o vinil ultrapassou a vendagem de cd então para quem colecionava cd tá muito difícil tá muito ruim também né mas também na música teve essa gourmetização muita gente colecionava seu vinil que amava aquele tipo de de mídia a desfez para poder tá vou proceder que o cd é a nova geração isso foi vendido nas mídias sociais foi vendido entre os colecionadores e aí as pessoas se desfizeram dos cds né quarta aí a coleção de dvds né os dvds estão resistindo por alguns colecionadores também mas a maioria passou para outra mídia a evolução do dvd certo que é o blu-ray e agora tá falando de 4k né então tem gente que já já tava começando o bru-ray passou para 4k e tem gente que tava em dvd também e passou para blu-ray os blu-rays não estão se mantendo os dvds estão ficando escassos e não estão valendo mais nada né só entre os colecionadores vai deixar claro que vale alguma coisa mas para a maioria das pessoas é não tem acesso mais os mercados inclusive supermercados e as lojas que revendiam cortaram as vendas de blu-ray de dvd então você não acha mais para colecionar então a quinta bizarrice para gente terminar esse vídeo aí e vocês poderem deixar seus comentários é claro que é um vídeo mais direcionado para colecionador mesmo né mas é eu queria deixar é isso bem registrado aqui a quinta bizarrice são a versão os canais por que que eu chamo de canais porque o canal ele ele não trabalha em prol do colecionador muitas vezes tá ligado e eu entendo um canal de venda como é o nosso como que zoni também que fala para colecionadores né canal mais o Thiago lá que fala de colecionador mas também tem um assunto de venda tal é uma questão que é bem direta tá falando ali ó você vai entrar nós vamos te mostrar um produto e vou conversar com você mas também vou gerar uma venda tem vários padrões desses canais aí que é legal que eu também sigo inclusive assisto e que me me ajudaram bastante a entender as coisas mas também tem que tem super canais desonestos que estimulam cara a desfazer de algumas coleções que o tempo todo o canal direciona o cara para algum tipo de atividade que não é o colecionismo tá ligado que aí direciona o cara politicamente também pá e aí tanto faz direita esquerda foda-se tipo nessas partes aí quando o cara é direcionado eu acho foda tá ligado e é muito bom quando o cara põe a sua opinião tá ligado senta aqui no meu canal você vai ver minha opinião é e a opinião também é um bagulho muito escasso hoje em dia porque o cara ele tem opinião conforme a maré conforme a onda então tem tem cara que tem aí o político dele de né de preferência e ele vai na onda do político a mas a política pública direcionada à escola tá errado a não mas esse cara ele tem que entrar ele tem que a mas ele não tem eu não falo de saneamento básico e dentro das quebradas tá precisando de saneamento a não mas esse cara aqui é o meu cara tá ligado é a minha mina é o meu político de favorito aí eu pensei fazer essa lista principalmente por causa disso pra gente trocar essa ideia e é uma ideia mais né mais tranquila pá pra terça-feira tá ligado mas eu fiquei refletindo muito assim como colecionismo ele forma a pessoa e como a pessoa às vezes fica também isolada do restante da sociedade porque você acaba trocando ideia com poucas pessoas poucas pessoas valorizam poucas pessoas têm cada vez menos as pessoas chegam na sua casa elas vão pegar um livro para olhar com você você vai poder indicar um autor você vai poder pegar um livro ou um filme para mostrar para pessoa porque aí tem o streaming não me dá o nome do seriado que eu assisto e aí assiste tudo essas cinco bizarristas que eu tô falando assiste tudo como você fritar um pastel né você só escolhe ali de queijo de carne de um ovo sem ovo não sei o que é a mesma coisa então a mídia física ela preserva tanto livro tudo como eu citei aqui o dvd é o blu-ray o que você colecionar aí na sua casa qualquer mídia física ela preserva a a você mostrar você falar da capa você ver o encarte você parar para ouvir né e essas coisas estão ficando muito 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 raras porque as pessoas estão imediatistas em tudo então o cara fala na sua cara eu tenho Spotify tá mas será que ele ouve a música ele puxou o disco do iron ouviu tudo puxou o novo disco do hoje ouviu tudo ele ele parou um tempo da vida dele para realmente curtir aquilo ali muito difícil por quê porque a mídia física tem o encarte tem o tratamento ali da capa tem você para para poder pegar um livro como eu falei aqui o dvd você tem a relação com a capa o nome dos autores que estão ali e tal e esses tempos modernos deixam tudo isso afastado é como se tudo tivesse virado fotografia né você tira ali mostra no celular você tira lá e guarda mas para quem que você tá mostrando aquelas fotografias mil fotografias no celular para quem que você tá de fato mostrando tem alguém que você para e fala consegue mostrar ou a pessoa pega quando pega o seu celular só faz assim como eu já vi você tá mostrando seu filho tá mostrando você tocando alguma coisa tá mostrando uma foto de uma paisagem pessoa olha porque ela não presta nem mais atenção nisso né nem isso ela consegue prestar atenção e antigamente tem aquela coisa de revelar a foto de você é né ter o álbum de você falar meu aqui aquele evento que a gente foi junto aquela aquela assistiu e a gente foi ó tirei foto antigamente era os eventos HQ mix que eu ia os HQ mix aqui ó eu tenho os álbuns de fotos dos eventos HQ mix que eu ia então a gente mostrava para muita gente hoje você consegue mostrar e o cara prestar atenção a mim na prestação é muito difícil né e eu quero que esse vídeo aqui fica longe de ser saudosista porque o tempo não para ele não vai retornar mas é mais uma reflexão mesmo com a mudança as mudanças dessas mídias né será que valeu a pena pra gente essa troca né com cada vez menos gente que a gente possa dialogar trocar ideias mostrar as coisas dessas pessoas realmente darem atenção nisso que a gente faz ou dar atenção no que o outro coleciona ou dar atenção naquele momento que a pessoa teve né quando se tornou tudo tão rápido e tudo tão superficial e aí isso reflete nos papos do dia a dia também né mas isso já é motivo para outro vídeo beleza rapa se você gostou do vídeo aí coloca o seu comentário é deixa aí sua opinião também do que você acha disso depois pode ter certeza que eu sempre leio e sempre aprendo muito com vocês aí não se não se esquece de se inscrever no canal e curta a sua coleção curta as suas coisas e prestigia amigos e amigas que também curtam com você que dão valor naquilo que você faz você tem mas que também você possa dar atenção para essas pessoas tá bom é nós